A campanha de segundo turno já começou para os candidatos ao governo do estado e presidência da república, só que na televisão o horário político esse começa só no dia 11 de outubro. E quais reflexos a gente pode medir a partir dos resultados desta eleição? Por que as pesquisas não identificaram a virada de Aécio em nível nacional e a chegada de Sartori aqui no estado? Bom, são alguns questionamentos para Zulmara Colucci, editora-chefe do jornal O Nacional. Zulmara. A reedição do segundo turno entre o PT e o PSDB demonstra que não há força política fora dos grandes partidos capaz de romper com este ciclo que vai para a quarta edição em menos de 20 anos. A presidente Dilma Rousseff, PT, e o tucano Aécio Neves tem confronto marcado para o próximo dia 26 de outubro. Marina Silva bem que tentou, através do PSB, quebrar esta sequência, mas a desconstrução da sua imagem durante a campanha abateu a candidata, que não encontrou forças para uma reação em tempo. No entendimento de especialistas, essa polarização não é de todo ruim, pois mostra que partidos fortes e institucionalizados dão solidez à democracia no país. Por outro lado, o resultado do primeiro turno da eleição mostra que, sim, a sociedade quer mudanças, mas não quer mudar radicalmente como indicavam os protestos de julho do ano passado. O eleitorado prefere mudar sem arriscar. Na eleição estadual, uma surpresa. José Ivo Sartori desbanca a candidata Anamélia Lemos, do PP, que até a semana passada estava em primeiro nas pesquisas eleitorais. O resultado, embora surpreendente, repete uma polarização antiga entre PT e PMDB para o segundo turno. A região ampliou sua representatividade tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Além de reeleger Diógenes Bazejo, Gilmar Sossela e Gilberto Capuani, três novos deputados estaduais farão parte do Parlamento gaúcho. Juliano Rosso, Sérgio Turra e Vilmar Zanquin. Os dois últimos fazendo história em Maral, que nunca antes havia eleito dois representantes ao mesmo tempo. E, por fim, Carazinho, que elege dois deputados federais, Márcio Biolque e Ronaldo Nogueira. E sobre as pesquisas eleitorais? Bom, os institutos pagaram o mico nesta eleição. Conseguiram errar até a boca diurna no Rio Grande do Sul. E não identificaram a virada de Aécio Neves em nível nacional. As pesquisas eleitorais bem que podiam estar na pauta da reforma política tão necessária ao país.